E todos os amantes já conheceram E todas as palavras já se calaram Já não ouviu o mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amarão Quero sentir Quero ouvir Teus passos voltam à minha porta Pra dizer que me amava quando estava longe E deixar que amanhã os juros se encontram E que possa ser vida coisa só sonho E que isso acaba em segredo E que somente os desejo E assim quando eu te vejo Que muito vencido Por um minuto Que meu corpo encontre seu corpo No prazer absoluto E assim quando eu te abraço Me aberto em teus braços Por um minuto Do jeito que só você sabe De um jeito que sou eu Segui